Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, sim, nessa quinta-feira, tranquilamente, já de iniciozinho, já vou pedir o likezinho de vocês, porque é o seguinte, vocês pediram camisa de time, comprei todas que tinha aqui, essa aqui é a última que eu acabei de comprar, já botei um cordãozão ali de boa, essa aqui é a camisa da Alemanha, cara, sim velho, vocês estão vendo que é a camisa da Alemanha, a mesma que meteu aquele 7x1, mas tá safe né mano, a camisinha massa aqui da Alemanha, cara é a Alemanha mesmo, cara eu acho que é a camisa da Alemanha isso aqui, algum time da Alemanha, da Borussia, não, não sei, não sei, Bahia de Munique, seria Bahia de Munique, Alemanha, não sei, agora me deu um não na cabeça cara, Deixa nos comentários aí que tinha time esse aqui, velho, que eu acho que é algum desses dois, pode ser outro, mas eu comprei todas mano, comprei todas, botei lá na casa já, já vamos lá agora salvar essa daqui, que é salvar não, botar no guarda-roupa né, Aí vocês vão ver todos os times que tem, me pediram outros times, como a camisa do Vasco, não tem ali, ali não tem, eu não sei o porquê, mas não tem, deve ter, sei lá, deve ter caído no chão, brinques, brincadeirinha de leve, mas eu não sei o que aconteceu mano, Ih, acho que ele é muito bom não, esses caras assim, no início da favela, gente, não conheço, já tá vindo atrás, não sei porquê, esse cara tá querendo, dá um papo, Você sabe se tem casinha pra comprar aí? Ah, quase, não sei não, mano, dá uma olhadinha de pra cima ali, velho, é que essa favela aí, deve ter dono, né mano, daí eu não tava querendo entrar aí, sem avisar, Dá, mas você com essa camisa de policial aí, não sei se vai dar certo, mano, Tô querendo comprar uma casinha aí, mano, aí é que tá, aí, pode dar uma ruim, eu não sei, né, não sabe nenhuma casinha barata aí não, que não seja em favela? Não, ali em cima, o cara, o cara foi pra mim um tempo atrás que ninguém tava comprando uma casa, só eu comprei uma ali, velho, chega lá pra frente, Nossa, policial querendo morar na favela, mano, tava querendo comprar uma aí, tá ligado, mano, 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 só eu gastei 120 mil, só pra tornar isso daqui no máximo, velho, Caralho, é dinheiro aí, mano, 120, porra, Os malucas acham que eu tô cagando de dinheiro Ixi, calma aí, calma aí que vai dar ruim aí, sobe lá, mano, tem umas casas lá pra cima lá, velho, tem bastante casa Então, mas como que eu tenho certeza que os malucos não vão sentar balana em mim, só que você teme, tá ligado? Ah, e aqui tá, e eu não sei, eu nunca vi ninguém aqui não, mano, é o mesmo, eu comprei uma casa aí de boa, até agora ninguém apareceu, velho Demorou, demorou Tem bastante casa aí pra cima, compra, velho, depois você conversa com os caras, qualquer coisa você vende de volta Demorou fazer isso, então Valeu, irmão, falou Você é trouxa, você vai tomar bala se morar na favela, vai nessa Nunca fiz isso, policial quer morar aqui, mano, não sei não, deve ter, deve ter policial que mora em favela, tá ligado? Não tem problema não, mas, sei lá, o cara gastou 120 mil naquele carro ridículo e quer morar na favela, mano Aí, aí é de se pensar também, né, mano Vambora aqui, vamos subir aqui na casa, que eu quero mostrar pra vocês todos os times que eu peguei lá, velho Opa, por que eu tô subindo pra minha casa mesmo? E eu não sei qual é o nome desse time aqui, velho, vou botar, sei lá, Alemanha pra me poder lembrar qual que é Ó, tá ali, ó, deixa eu salvar primeiro Alemanha Ou outro time, sei lá, porra Que time é esse Sabe o que vai dar? Caralho, o tamanho nunca ficou, mano Mas isso aqui, ó Essa camisa, peguei a do Brasil, a do Flamengo, a do Fluminense, a padrão nossa, a do Santos e a do São Paulo São essas camisas que tem, se tiver outras, eu não sei, velho Eu não vi do Palmeiras, do Corinthians Então, eu não faço ideia, mano Então hoje, vamos usar qual? Vamos usar Ó, tem um carro lá embaixo, ó Vamos usar a do Fluminense? Fluminense, Fluminense Botei a do Fluminense aqui de boa Gostei pra caramba da camisa Esse cara aí, mano Fala lá, irmão Então, não sei se você lembra de mim, um tempo atrás aí, tá ligado? Nós falamos lá no estacionamento Cimento, conhece? Cimento? É Eu cortei o cabelo, meu cabelinho era tipo o seu, tá ligado? Só que da mesma cor, cinza Caralho, não tô lembrado não, vai Então, eu tava nessa vida do crime, não sei se é do crime ou não, tá ligado? Não, mexe com isso não, só tô morando por aqui mesmo Então, mas crime não compensa não, tá ligado? Sim, exatamente Tinha uns prefi disfarçados aí quando era dessa vida do crime aí, mano Peguei 73 anos É, e quebra, hein, mano Cuidado com essas paradas, chico 73 anos Agora eu virei PM, mano Só tô morando aqui porque não tem dinheiro, mano Aí por aqui eu vou conseguir uma grana, mano Mas tu gastou 120 mil aí nessa parada Quer comprar casa de favela, porra? Então, mano Só que não tem outras casas, tá ligado? Daí eu tô pegando uma casinha básica Pra, pelo menos, guardar minha roupa aqui, tá ligado? Pra não Pode crer Pra não dar merda Pra não ter que ir lá pra Colômbia pegar as paradas Só ficar gastando mais dinheiro depois em roupa, tá ligado? Só que Pode crer Só que tem pra falar, mano Não fica nessa vida, não Não, mano, ninguém tá nessa vida, não Tá doido Só tô aqui morando na favela mesmo Fui, PM, SAMU, esses bagulhinhos aí dão grana, velho Pode crer, pode crer, mano Só toma cuidado aí Não tá de grana, não, tio Falou aí, mano Falou aí, você também Fica andando na favela aí Com essa roupinha de policial, você vai adorar muito Ah, caralho, velho Vambora, mano A parada é o seguinte Eu tenho que ir lá na Colômbia pegar as paradas, mano Ali tá tudo vazio, o baú E eu não peguei ainda Então, o que eu vou fazer? Já tá tudo cheio aqui mesmo, mano Vambora lá pra Colômbia Vambora lá Tem que ir lá pegar a parada O ruim que demora pra caramba Pra pegar essas coisas, velho Demora, hein Deixa eu cortar caminho por onde? Por aqui mesmo, né? Deixa eu marcar o local Ih, pior que eu tenho que passar pela fronteira lá, mano É tipo, meio que obrigação, tá ligado? Vamos marcar lá na fronteira Aí na volta a gente passa por ali, velho Por enquanto a gente vai por aqui mesmo Mano, aquele cara morar na favela vai dar muito ruim, mano Se ele quiser ir lá, velho Deixa ele ir lá Deixa ele tentar Essa camisa aqui ficou maneira, velho Do Fluminense Bem detalhada, mano Olha como é que ficou top Botei um cordãozinho ali do LC Aí eu botei a camisa do Fluminense Ficou top, mano Camisa do Fred ainda, velho Fred já tá no Cruzeiro Já tava no Atlético Foi pro Cruzeiro Já tá massa É maneirinha a camisa Eu vou sentar o pé aqui, mano Tomara que não tenha polícia aqui por perto Só tinha aquele cara mesmo Ah, tem como vocês virar membro do canal, mano Esqueci de deixar essas paradas Falar essas paradas, né Aqui embaixo um botãozinho azul É como se fosse o subscribe da Twitch Aí você vai tá me ajudando pra caramba, mano Então clica aí Vê se tem um valor bem baixo, mano Botei esse valor baixo Tipo, tem um de 3 reais, mano Tá ligado? Então dá pra vocês virar esse sub aqui do canal E mês que vem Porque mês que vem A gente vai fazer algumas lives Tá chegando as férias aí, né Então vire membro aí do canal Pra poder usar os emotions Também tem que dar uma atualizada nos emotions Então vire membro aí Porque mês que vem Vai ter algumas lives Vambora, vambora pro local Tchau, papo, irmão Tá lembrado de mim não, mano? Capacete? Como é que eu vou saber, tio? Chega aí, chega aí Que você vai lembrar Aonde? Eu fui lá na Colômbia Lá e não tinha ninguém, guys Não tinha ninguém Por isso que a gente já tá aqui Nessa parte aqui, velho Quem é esse cara, mano? Tá falando que eu conheço ele Vê só, vê só Tá lembrando agora, mano? Ah, caralho É o cara da... Sim, sim, mano Da moto, pô Caralho, mano Eu tava atrás de você há mó tempo, pô Pra pagar essa moto sua, hein Eu tava viajando, mano Pô, agora você aparece Agora eu tô sem grana, caralho Tô tentando arrumar grana, velho Mas aí, como é que tá a vida, mano? Ah, consegui pegar a casa lá, velho Conseguiu? Consegui, consegui pegar a casa lá, velho Mas você saiu dessa vida aí Ou ainda tá nos corres? Ah, tá nos corres ainda, mano Ah, eu peguei a casa lá Agora eu tô zerado, tio Fui lá na Colômbia Não, não, eu tô de boas então, mano Que eu mandei um emissário pro C Achei que você tinha trocado de número Falei, nossa, acho que ele trocou de número Nada, nada Quando eu vi a popzinha Eu falei, eu conheço essa popzinha, hein Tá ligado, tô quem vendeu, mano Fui lá, mas não tem ninguém lá, pô Pra pegar a parada É que eu tenho que renovar primeiro Pra depois pegar lá as paradas, né, velho É, eu tô levantando uma grana aí, mano Fiquei zerado também Da última vez Pode crer Mas você tá fazendo lá agora? Lá no local? Você tava lá pegando? Não, não, não Tá com o meu parceiro lá, o carrinho Ah, sim, de boa Mas tá vendo o que vai fazer aí Porque os caras tá Tá meio que na nossa cola, entendeu? Será que você me entende aí? As polícia, né Tinha uns caras bem ali naquela parte ali Dando enquadro no cara ali Mas vocês não tão precisando de uma ajuda aí, não? Cara, quando a gente levantar os bagulhos aí, velho O primeiro que eu vou contatar é você, entendeu? Não, mas eu tô ligado Mas a parada que vocês tão fazendo agora aí Não tem nenhum Nem a boquinha aí, não? Que tá osso, hein, mano Você tá sem trampo, mano? Ah, tá ligado? Tô zerado, mano Tô zerado Pior que agora, agora não tem, mano Não, de boa Se não tiver, não tem Tá de boa Você tinha trampo aí Tô com o meu parceiro lá Não entrou na cidade ainda A gente tá pensando em levantar umas armas aí Mas você não faz esse tipo de corre, não, né? Arma, mano Tipo, eu nunca mexi, tá ligado? Que tipo, que corre é esse? Ah, mano, aí... Você tá ligado, né? Dá pra começar a levantar umas armas aí Pra gente fazer uns corre aí na cidade Olha aquele bagulho que tem lá embaixo lá Não sei se você já descobriu lá Que tem que entregar algumas munição Essas paradas é o que, mano? Ixi, mano, não sei não Não, esses bagulho é da Colômbia aí, não? Será? Tem que pegar lá e depois trazer pra cá pra entregar? É, acho que é, mano Mas em que lugar lá? Tem que pegar com os caras? Você já trocou ideia com os Colômbia lá ou não? Sobre isso aí, não Ah, então a bolsa dá pra trocar ideia com eles, né? Ah, isso aí é com eles então, né? Pra ver as balas Sim Pode crer, acho que eu tinha até... Isso na cabeça, né? Tranquilo e tal Mas você comprou essa casinha e tá suave agora, mano É, então, a casinha tá de boa Agora a parada tem que encher logo Agora é trompar, né, não? Exatamente, exatamente Mas você pagou quanto nessa casinha aí? Paguei foi cinquentão, velho À vista Cinquenta? Nossa Cinquentasso, cinquentasso Mas onde é isso aí? É casa normal mesmo assim? Não, é aquela favela lá Lá de cima, lá, velho Lá da parte luxuosa lá Ah, então, eu tô precisando comprar um cafofo aí, mano Mas... Lá tá cheio de casa lá, pô Tá cheio de casa lá pra vender? Tá, e quando eu fui lá Mas você conhece o mano lá que vende ou não? Ah, mano Eu fui lá Um cara falou que podia comprar lá, mano Eu fui com ele, tá ligado? Posso ver Mas se eu for lá e os caras embaçarem Ué, vamos lá Vamos lá Eu vou pra lá agora Você quer que não vá lá, então? É, vamos lá Você tá querendo a casa, pô Eu vou pra lá agora Pô, mano Vamos lá Deve ter alguém por lá Então, vai dois, então Siga aí Demorou Ah, vambora, né, mano Tá indo pra lá mesmo Quarenta e oito Vai que já arruma a casa pro caramba Puxa Vambora Vai que tem alguém lá, mano E se tiver também É milagre, né Mas se não tiver Eu chamo esse cara aqui do telefone Foi ele que arrumou a casa lá pra mim Não tem polícia nenhuma Rapaz, eu tenho que arrumar uns Um... O cara aqui Caralho, o cara passou a mil ali, velho Arrumar um cara de confiança Pra tentar pegar esses caras Ficarem na rua à toa, mano Um carro tombadinho ali Hum, será que esse cara aqui Sabe informação do desmanche? Vamos encher Chegar aqui Ô, calma aí Calma aí Cheguei Deixa eu te perguntar uma parada aqui Você tem... Você tem informação já Daquele local lá do desmanche? Ixi, mano Desmanche? É? Desmanche de carro? Mano, pior que eu não tenho não, velho Porra, se eu tivesse Eu tinha um carro ali na frente Já pra tentar, hein Mas e se eu descobrir aí Você faz esses correm pra nós também ou não? Lógico Eu tô atrás disso aí há muito tempo, mano É mais fácil ainda, velho Eu acho que os caras que tem informação Não tá vendendo, mano Você já viu alguém vendendo essa informação? Tem uns caras vendendo Mas é tipo, é caro, mano Eu tô sem grana agora, né Quanto é? Quanto é? Você sabe mais ou menos? Acho que é uns 20k, velho Os caras tão querendo Puta merda Mas se valer a pena, mano Os carrinhos aí foi... É, então Deixa eu ver que carro é aquele ali Porra, olha o carro aqui, velho Esse carro aqui já dá pra ganhar uma grana, mano Ah, é táxi, velho Meu Deus, é um táxi Olha o que o cara fez com táxi, mano Que isso Eu achei que era uma BMW de longe É, ó De longe parecia mesmo, hein Porra Vambora, vambora Já tá chegando aqui no pezinho do morro Vou ver se vai ter alguém aqui Que é raridade ter alguém, mano Vamos subir Vamos subir aqui na favelinha, tipo Deixa eu subir isso, tiver alguém Vou até buzinando aqui, tá ligado? É, parece que não tem uma alma aqui, velho Por isso que é bom comprar aqui Nunca tem ninguém Então, a minha casa é essa daqui, mano Tá ligado? Agora eu não sei se... Acho que é só chegar e comprar, tá ligado? É essa daqui? Ah, a minha casa é essa daqui Oh, é bonitinha, hein, mano É, tá no alto, né Vou parar os carros aqui e pá É, exatamente Dá pra botar os carros ali atrás, ali, se quiser Mas, tipo Vou tentar chamar um cara aqui, velho Que o cara aqui me... É, então, mano Meu bagulho é o quê? Eu comprar a casa aqui E os caras expulsar, entendeu? Entendi Eu não sei quem é o comando Que tá nessa... Essa comunidade aqui, mano Aí Vê se você consegue falar com ele aí Mandar mensagem aqui pra ele aqui Vamos ver se ele retorna Não sei se ele tá por aí E aí, se ele retornar, mano Aí é bom É comprar, parar Depois os caras mandam dar embora É foda, velho É, velho Então, dá 50 mil Pô, agora tem um colombiano lá Caramba Agora eu vou voltar lá, velho Calma que eu vou voltar lá Sabe quem é que tá de frente aqui, mano? Que que é? Qual é a facção que tá de frente aqui, mano? Ah, o pai Eu não faço essa ideia, mano Só eu vi e comprei com um cara que tava aí Ah, mas você sabe se esse cara é do bagulho aí? Ah, deve ser, né Deve ser De fazer essas paradas aí Os meus contatos e os seus contatos, mano Dá pra nós fazer um bagulho da hora Mas eu não sei se ele é Se ele é da bagulho aqui, então Tô meio assim de comprar por causa disso Entendeu, mano? Ah, então Aí é que tá Eu acho que o cara não tá aí, não O cara que me deu o toque, velho Ah, é Aí você tem o número dele? Rapaz, eu tenho Agora pra me ver o número do cara Calma aí É que seu lá que é novo, velho Acho que eu não consigo Eu não sei como é que vê o telefone do cara, velho É, irmão Não consegui ver o telefone do cara Ah, mas você tem o meu aí ainda, né, mano? Tenho, tenho Se ele me responder, eu te dou um toque Se eu conseguir falar com ele, velho Aí nós se compra aqui, então De boa, de boa Vou comprar a casa, beleza? De boa Eu vou lá na Columbia Acho que parece que os caras estão aí já Beleza, mano Valeu aí, boa sorte aí, mano Valeu, valeu Qualquer coisa liga a nós aí Valeu Gente, é Vambora, vambora Deixa eu ver os Colombianos ali Se a gente já pode ir lá Ué, que parada é essa? Esperar fabricar? Que negócio é esse negócio aí agora De negócio de fabricar, velho Não é só chegar lá e pegar, não? Mudou? Vamos ver essa parada aí Ver se mudou Ué, os caras estão falando Que tem que fabricar a parada agora Não é pra nós pegar mais, não, ó Aí quebrou, hein Calma aí, agora a gente vai lá Vou ficar sabendo isso aí direito Vou lá na Columbia Que negócio é esse negócio de fabricar, velho Pô, se não der pra pegar lá, mano Aí vai quebrar, velho Pô, vai quebrar todo o ritmo, mano E provavelmente vai ter que pagar pros caras Pra depois trazer pra cá Quer ver? Espia só Pô, já passei pela fronteirinha ali Não vi ninguém Vamos continuar aqui Os caras podem estar aqui pra dentro Aqui, velho Nossa, tô pensando aqui, cara Se eu tiver de comprar a parada deles Eu vou ter que vender aquele carro, hein Eu vou ter que vender aquele carro, mano Se o sistema mudou de pegar a parada aqui, velho Eu nem fui lá em cima testar, mano Eu quero achar os caras primeiro pra poder perguntar E aí eu vou perguntar outras coisas também Sobre aquela parada da munição que eu falei com o cara Ó, tem carro parado ali na frente Será que é eles? Eita! Acho que não é não O cara bateu neles ali Bom, ali pela frente não vem ninguém Vamos ver por trás aqui Ali, 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 ali Achei, achei, achei Será que esses caras mesmo? Ih, mano Será que é os colombianos ali, velho? Eles devem estar resolvendo alguma coisa ali Eu vou deixar esperar, velho Vou ficar aqui esperando aqui do lado Não tô metendo ele não, mano Eles devem ter me visto aqui Chamei um cara aqui, velho Será que vem? Vou chamar de novo, ó Cara, tem dois carros ali, mano Eu vejo um cara aqui, velho Ah, não É dois carros, mas Só tem um ali, velho Deixa eu ver se o cara Ah, tá vindo lá, tá vindo lá Aí Porra, você quer demorar, velho Quero pra vocês Só demorar Ah, eu conheço esse cara, eu acho, mano O que que é ele da cá, mano? Oxi, não te conheço não, tio Ô, irmão É, não É que eu quero saber se já tá em dia ainda, meu pastor Sim, tio Sei quem tu é Deixa eu falar com ele Quem é o que, tio Quem é o tu, irmão? É, Tonhão Conheceu da onde, irmão? Sou doido? Cara, é que demora pra checar, tio Tá olhando o celular na chuva, mano É iPhone, iPhone iPhone tá de boa Tá em dia, hein? Cara, doido, ele tá confundindo esse porra, né? É Opa, como é que é? O que que é com você aqui, é, mano? Não entendi o que você falou, o que que é? Teve, você teve problema aqui, foi? Não sei, é, tinha um probleminha Ô, irmão Tô no novo, muito bem O que que era? Tinha algum problema na cara, irmão É, tinha algum probleminha Irmão, eu quero perguntar se está tudo em dia, minha papelada Tu podes me falar do RG, mano? Sabe, cara, não entendi Ah, sim Só um segundo Passaporte ou RG, irmão? O RG, mano É, 61 Uhum QGG Uhum 771 Uhum Já vou checar agora, hein, nos dados Caralho, velho Dei o maior problema aqui Eu tava falando com o cara A minha voz parou de funcionar Com a deles, velho Ficou fechado É, não tô nem na silva Se está na cara Seira, mano Tô visto ou expir amanhã, mano? Amanhã? Sim, dia 21 de novembro, mano É, mano, uma pergunta Eu vi o pessoal falando aqui Tem que comprar a droga agora, irmão? Irmão, é o seguinte, mano O que que aconteceu? Estava muito problema Na produção de drogas Muito assaltos Muita violência Então, a Farc assumiu E monopolizou a produção, entende? Ah, então agora Se eu quiser a parada Eu tenho que comprar com vocês Exato, mano Tu tens que comprar Com membros da Farc E revender no Brasil A turística, entende? Ah, entendi Entendi E quanto é que tá esses negócios agora, então? Na mão de vocês Irmão, hoje está na promoção Tu podes comprar Dez drogas por Cinco mil, mano Dez drogas por cinco mil? Se eu me engano Temos uma boa margem de lucro E eu penso Inclusive Tendo a aumentar Com a Vigiosidade Que está agora lá No Brasil, mano Entendi, entendi Então agora É um bom investimento Para você, mano Pode crer, pode crer Eu não pergunto também, irmão Lá em Brasília Tem uma Achando um local lá Que era pra Pegando munição De arma É com vocês Que tem que comprar Essas munições Como é que é? Armas É conosco, mano Não, sim, sim Tem um O emprego Contrabandista Lá em Brasília Que eu tenho que pegar Munição de arma Para estar entregando Ah, sim Queres comprar munição Para contrabandar No Brasil? Ah, então É por aqui também? É com vocês? Tem que fazer, irmão? Sim, irmão Tu pede As munições que queres E nós produzimos E entregamos para você, mano E quanto que é o preço Mais ou menos, irmão? Dias O general Um momento Ah, certo O homem está com dúvida Sobre o emprego De contrabandista Lá no Brasil De munições, mano O emprego De contrabandista Eu estou esperando Chegar o carregamento Ah, sim Não está funcionando Ainda que o carregamento Está atrasado Eu tenho que ver Isso com Com a prefeitura De la cidade Tranquilo, tranquilo Então, mesmo Tendo que vir Que comprar E vazar Eu tenho que também Comprar do mesmo jeito A cidadania De novo Depende, irmão Se tu quiser Encontrar dentro De lá Encontrar lá Na fronteira, Manito Porém, não precisa Acer lá Ah, sim Se eu quiser pegar Só na fronteira Está de boa Tranquilo Sim, mano Mas se tu quiseres Conhecer a Colômbia Dar um no passeio Acá Tienes que ter Ah, sim, sim Os homens Têm totalmente Minha atualização Para matar Sim, eu compreendo Eu compreendo Muitas graças, irmão Qualquer coisa Volta aí depois Para pegar A mercadoria E essa promoção É só hoje, irmão Irmão, eu acho Que essa promoção Irás acabar até amanhã Até amanhã E depois Sem promoção Fica quanta? Mas depois A promoção De acordo com os riscos A demanda A aumentar no Brasil Posso falar? Desculpe, senhor Tá bom Esporro, já Toma, irmão Depois da promoção Irás voltar para Oito mil Ah, oito mil Sim, sim Tranquilo Têm muitos homens Que necessitam De homens Para vender As drogas No Brasil Ah, e tem Muitos homens No Brasil Precisando disso aí Se estiver precisando É nóis Pois é, irmão Podemos fazer Um combinado Ah, tranquilo Tranquilo Pode vir aqui, Cabo Tu estás necessitando De um homem Para vender As drogas No Brasil Como é isso? É, foi com você Cabo Tudo bem, General Estás necessitando De algum homem Para vender As drogas No Brasil Irmão É muito bom Se tivesse um homem Agora, desculpe A apresentação O que você Era, qual é o seu nome? Meu nome, irmão Meu nome é Tanhão Ah, tranquilo O homem aqui Está necessitando De alguns homens Para vender Algumas drogas Não sei como Tu queres fazer Ah, é só Os tedes falaram, mano Estou com o meu Bilhete ali Já posso voltar Já achei Tranquilo Pode lidar Essas coisitas Com esteombre Acá Tranquilo Tranquilo Eu tenho um grande Stock de drogas Para vender Acabou esteombre Acá Estás a ser o que Acá Eu achei que ele Era colombiano Não era colombiano Eu quero Muito saber Quem é esteombre Ele está ouvindo Essa conversa toda Aí Pô, aí que é Opa É, Zaca Nossa senhora Está fugindo Então, irmão Como é que fica Aí, irmão Vocês estão precisando De vender alguma coisita Em Brasil Irmão Tu vai querer Comprar As drogas Agora? Então, agora Agora não dá, irmão Agora não dá Eu posso Arrumar uma grana Lá e voltar Daqui a pouquinho Aí Não há problema, mano Se quiser Comprar as drogas É só Escrever na deep web Procurar por El Capo Acá na Colômbia Eu irei atender Você, mano Tranquilo Tranquilo, tranquilo Muito obrigado Eu quero agradecer, irmão Boa noite Cabo burro do caralho O cara não entendeu Mas eu não vou nem Tocar no assunto Porque o cara ali Falou O chefe dele Para ele pegar As drogas que ele tem Para poder vender Para ele, tá ligado No Brasil Foi isso que eu entendi Também Alguém entendeu isso Errado E ele foi Acho que não entendeu Ele tá Acho que é para mim Comprar Nossa, agora eu tenho Que comprar, velho E aquela parada lá Da missão de contrabandista De entregar lá Eu tenho que comprar Com eles as balas Só que ainda não tá disponível Então pelo menos Já matou uma coisa Com a outra É só o desmanche Que falta Mas os caras Estão cobrando muito Para o desmanche Então vamos voltar Para o Brasil lá O que eu vou ter que fazer No vídeo de amanhã, cara Eu vou ter que vender Aquele carro Só vendendo aquele carro Que eu vou conseguir Fazer as coisas agora, velho Porque olha o meu dinheiro 2.500, velho Eu vou ter que dar um jeito De vender aquele carro Ou sei lá Tá ligado Em várias prestações Para alguém Tá ligado Eu acho que é difícil Alguém ter dinheiro Aquele dinheiro todo O cara falou Que eu posso vender Até por 100 mil Se eu não me engano Então eu posso parcelar Para o cara Em 10 vezes Aí tá safe, mano Em 10 vezes Eu consigo 10 pau Ali E já dá para comprar Com eles Tranquilo? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não sei se ficou curto Ou se ficou grande Sei lá Mas é É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha Valeu Falou E fui, velho Você foi a shadow Toe my life Did you feel I'm not the stuff You fade away Afraid I'll hate Mas how you say When I see you I love Where are you now? Where are you now? E aí E aí